Música Música Só faço o que eu quiser, sou doido por cachaça, toleragem e mulher Bora que eu boto pra descer, só faço o que eu quiser Sou doido por cachaça, toleragem e mulher Bora que eu boto pra descer, só faço o que eu quiser Sou doido por cachaça, toleragem e mulher Música Trapaceiros do borró, tá na cara que é sucesso Fora que eu boto pra descer, só faço o que eu quiser Sou doido por cachaça, toleiragem e mulher Olha que eu abro o paredão e aumento o volume Enquanto a mulherada se acaba de ciúme O expulso de casa, supe com papel Por causa da cachaça, toleiragem e mulher Fora que eu boto pra descer, só faço o que eu quiser Sou doido por cachaça, toleiragem e mulher Fora que eu boto pra descer, só faço o que eu quiser Sou doido por cachaça, toleiragem e mulher Fora que eu boto pra descer, só faço o que eu quiser Sou doido por cachaça, toleiragem e mulher Agora que eu posso agradecer, só faço o que eu quiser Sou doido por cachaça, toleiragem e mulher Sou doido por cachaça